Você está com dificuldade de trabalhar com a equação de Bernoulli em termos de perda de carga? Roda a vinheta que nós vamos começar a trabalhar com esse conteúdo Olá, seja bem-vindo ao canal Eu sou Alexandre Neves Neste vídeo vamos tratar sobre o conteúdo de mecânica dos fluidos Referente à parte de perda de carga na equação de Bernoulli Então só relembrando aí a equação de Bernoulli Energia potencial, energia de pressão, energia cinética A parcela referente à máquina, se é uma bomba ou uma turbina Isso no início do escoamento O final do escoamento, energia potencial, energia de pressão, energia cinética E aqui nós vamos acrescentar as perdas No caso para essa condição Então para essa condição a perda de carga que nós vamos trabalhar nesse vídeo Vai ser a perda de carga distribuída E nós vamos chamar essa perda de HL E esse HL ele vai depender do que? Ele vai depender dessa equação Então vai ser o fator de atrito Que é o F O L que vai ser o comprimento da tubulação O D é o diâmetro da tubulação A velocidade que está atuando ali ao quadrado Sobre duas vezes a gravidade Então essa aqui vai ser a nossa equação para a perda de carga distribuída E ao longo dos vídeos nós vamos conhecer o que é esse fator F E como determinar esse fator F lá no diagrama de Moodhouse Então tem um exercício aqui Que é um ar fluindo pelo um duto Onde a pressão absoluta muda de 220 kPa Que ele tem no ponto A Para 219.98 no ponto B Comprimento aqui de 30 metros A e B estão na mesma linha de referência Quer dizer que você vai tratar isso daqui como sendo uma linha no mesmo nível A temperatura permanece constante em 60 graus Pede para determinar a perda de carga entre esses pontos Suponha ainda que o ar seja incompreensível nessa condição E foi dada a massa específica dele Que é de 1.06 kg por m³ Então montando a equação de Bernoulli Z0 que aqui no caso vai ser A P0 sobre gama V0 ao quadrado sobre 2G Mais HM é igual a Z1 Tudo que tratar de 1 vai ser em B P1 sobre gama V1 ao quadrado sobre 2G Mais o HL que seria a parcela referente à perda de carga Vou cortar aqui Z0 Porque ele está no plano horizontal de referência Junto com Z1 Então os dois podem ser cortados Vou cortar as velocidades tanto em A quanto em B Porque estão no mesmo duto com o mesmo diâmetro Então possuem a mesma velocidade Vou cortar a parcela de máquina Porque não tem bomba, não tem turbina Então eu posso cortar essa parcela de máquina também Então vai sobrar o que para nós? Vai sobrar P0 sobre gama É igual a P1 sobre gama mais o HL Lembrando que P0 seria a pressão no ponto A E P1 seria a pressão no ponto B E aí nós vamos substituir os valores que foram dados lá 220 kPa para P0 219.98 kPa para P1 E foi dada a massa específica Que a gente vai multiplicar aqui pela seleção da gravidade E nós vamos encontrar o peso específico Então vai ficar 220 vezes 10³ Seria 220 kPa para P0 1.06 vezes 10 Então eu estou multiplicando aqui a massa específica pela gravidade Para obter o peso específico 219.98 vezes 10³ Que seria a pressão em B Dividido por 1.06 vezes 10 Também a massa específica multiplicada pela gravidade Do ar para o ponto P1 Que seria B Mais a parcela de HL Que seria a parcela de perda de carga Então resolvendo isso daí Nós vamos encontrar que HL vai ser igual a 1.88 68 metros Valor correspondente A perda de carga entre esses dois pontos Que estão distantes 30 metros Isso aqui foi o primeiro vídeo de uma série Que nós estamos fazendo E nessa série de vídeos nós vamos tratar Sobre os elementos associados à perda de carga Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram deixa o seu like aí Se você não está inscrito no canal Se inscreva no canal Habilite as notificações Para continuar recebendo as novidades Que nós vamos dispor No canal para você Até o próximo vídeo